O DOL, Diário Online e Flamboyant lançam a deliciosa promoção Sou Fã de Flamboyant. Essa promoção é para todos aqueles que acreditam que tudo fica mais gostoso e divertido com iogurte Flamboyant. Mande uma foto ou vídeo pra gente mostrando o quanto você é fã de iogurte Flamboyant e concorra a prêmios incríveis. Consulte regulamento no site diarioonline.com.br barra promoção Flamboyant. Participe, patrocínio, iogurte Flamboyant, realização DOL, Diário Online. O DOL, Diário Online Eu recebi uma proposta. Se vocês quiserem eu posso colocar vocês na jogada. Como é que esse plano de 300 mil que chegou? Amanhã das 10 horas o cofre abre, lá na transportadora. Eu tiro dinheiro, saio da transportadora. Ai, 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 vou lá, vou lá. Vai, 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 vai. Pode ser do carro. Não. Os G.I. Joe's não existem mais. Só sobramos nós. Então, mãos à obra. Na verdade... O que há? O que há? Eu não vou deixar o nome, não vou deixar o nome. Não vou deixar o nome. Tchau, tchau. E muito bom. Excelente. Tchau. Tchau.